Na manhã desta terça-feira foi realizada a sessão de reabertura dos trabalhos aqui na Câmara Municipal de Lauro de Freitas, após aproximadamente três meses de recesso. Eleito para o BN 2019-2020, o novo presidente da Câmara Municipal de Lauro de Freitas, Rosalvo, fala um pouco das prioridades da casa. Posso, em conjunto, fazer uma administração melhor, voltada sempre para levar o produto final, que é uma boa gestão administrativa para a municipalidade.